Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, mano No vídeo de hoje aqui eu vou trazer mais um vídeo de BO aí pro canal E já se liga no como é que eu tô jogando aqui, véi Hoje eu vou trazer uma gameplay de sniper, mano Mano, olha a merda que isso vai dar Eu já não sei jogar esse jogo de ar, mano, véi De sniper, eu não sei nem o que é que vai Pula, infeliz, pulo não, mas beleza Mano, só imagina, só imagina a merda que isso vai dar aí Véi, quero nem saber, eu vou trazer aí Mano, mais um vídeo aí do semanão, pra quem não sabe o que é o semanão Vai ser, essa semana eu vou, vai ter vídeo todos os dias aqui no canal Me tem nega aqui em cima, mano Vai aparecer aqui, ó, ó, eita Pô, mano, pô, véi Eu já começo bem, tá ligado? Já começo bem, o cara começa morrendo Ali, ó Bota a mira e sniper Mano, não tem, não tem como Não tem como, não tem como, véi Não tem como o cara jogar esse jogo Principalmente sniper Mano, eu tô nem olhando pro mapa Só olhar pro mapa e eu esqueci de jogar Olha, mano, pegamos um, doido Pegamos um, doido Cadê? Eu vou aqui, ó Pegar outro aqui Pegamos outro, doido Eita Não, mano, é amiga, é amiga Deixa eu vir aqui que eu dou aqui, ó Pegamos outro, doido Puxa, vai, vai, vai Não, não, não Mentira O cara passou a facada em mim, mano Isso é uma humiliation, véi Como é que pode um negócio desse? O cara passou a facada em mim Ah, vai se lascar, mano Esse hackzão aí Sei nem se tem hack, tá ligado? Esse jogo Tá por aqui, ó Vamos na calma Tem um moleque ali Ó, eu vi ele passando Mentira Essa pistola atira o quê? Tá atirando toleta de boda, é, mano? Meu Deus, cara Não Já acabou a partida Pera aí, rapaziada Pera aí que eu emendo outra partida aqui Beleza? Beleza, mano Vamos lá Voltamos aqui Vamos ver o que a carreta consegue Porque, mano Jogar de sniper nesse jogo é osso É osso, mano É osso Mas bora lá Eu já vou aparecer aqui, ó Já vou aparecer aqui, ó É, mas não apareceu ninguém lá Apareceu ali Ô, louco Ô, ô, mano Mano, que tiro Esse valeu pela gameplay toda, mano Na moral Calma, o Leste é o seu Leste de novo Não, mano Matei, mano Matei Não, não, não Como é que esse cara me viu, mano? Como é que esse cara me viu, mano? Como que esse cara me viu, Leste? Olha Como que eu vi esse tiro? Vai, Leste Da cara Não basta, não Foi mal Deu tiro ali no amigo Aparece lá Vai Ritimar Para, velho Para, mano Ritimar aqui Putz, grilo O cara O cara Ai, meu Deus Que moleque bom Não 2 barra 2 Bora Não Não vamos se estressar, não Vamos se estressar, não É, meu Eu errei no estilo desse Eu errei no estilo desse Também, hein, mano Vai se lascar Que jogo difícil, mano Vamos por aqui Calma, calma, Strat Vamos se estressar, não Vamos se estressar, não Isso é só um jogo, Strat Putz, cara Putz, cara Sim, mano Eu pensei que ia matar, mano Só que eu não gosto, não Tá ligado Porque eu vou entrar aqui De pistola Na voracidade, né, mano Espera aí Deixa eu ver se tem nega aqui, mano Tem não Os caras estão aqui O respawn dos caras ainda estão aqui, mano O EV, mano Só tá no EV Já virou respawn Tudo pra lá agora Não, mano Não Eu cego o cara E erro o tiro Eu cego o cara E erro o tiro Ah, murrinha Como é que pode um negócio desse, mano Que danado é isso, mano Tá O moleque botou um negócio ali Que tá saindo uns vapozinhos, mano Que medo é aquilo Tem um moleque aqui Beleza, mano Tem um cara Tem um cara Cadê, mano O cara Mataram já, mano Ah, já virou respawn Tudo do lado de lá agora Bora, partiu Tudo do lado de lá Caramba Olha o cuno Onde já tá, mano Mano, para, véi Para, mano Eu só vou deixar essa gameplay Por causa do primeiro kill que eu dei, mano Que foi muito cagado, véi Sim, não, mano Passa ali, mano Caraca, véi Mano, esse jogo é muito difícil, véi Ô, rapaziada Quem joga bem esse Hitmark Hitmark, véi Ô, rapaziada Quem joga bem esse jogo, mano Me dá uma dica aí, mano Please Na moral Tome-lhe Que tiro Tome-lhe Que cagada Tá tão longe Os caras estavam longe Eu pensei que tava ali perto, mano Ai, meu Deus Eu nasci Que danado é esse Que eu nasci aqui dentro, mano Pera aí, mano Vai te negar aqui sim Ai, meu Deus Tô lascado aqui agora Pera, pera É Eu vou evitar passar a facada Toma Toma Ai, meu Deus Eu nem vou pegar O cara coste Eu sirvo, mano Caraca Que stroke ruim, mano Dá cara ali, velho Beleza, mano Pegamos Travanão O cara de campe O cara de campe Mano Na moral Na moral, velho Eu não vou terminar Negativo Nesse gameplay, não Eu vou tentar de tudo, mano Eu não vou terminar, não Não, não, não Não, não É o cara Ah, mano Que raiva, velho Rapaziada Não dá, não Pra jogar esse jogo, não Não vou jogar mais jogo, não Na moral mesmo De sniper, não Eu vou ver o cara ali Calma Beleza Pegamos aqui Cadê os caras? Será que o respaldo Tá aqui, mano? Tá aqui, não, mano Tá aqui, não Aí tu quer dizer Que eu não atirei Nesse cara, Lec Tu quer dizer que eu Último kill Não é negativo, não 9 barra 9, moleque Eu sabia que eu não ia terminar Negativo nessa bagaça Mano Rapaziada Deixa teu like Teu favorito aí, mano Se tu quiser ajudar aí Mano Curta o meu base no Facebook Que é aí na descrição Me ajuda muito Olha que kill lindo, mano Caraca Esse último valeu Esse é o primeiro kill, mano E velho É nóis Me segue no Twitter Falou, rapaziada Fui E valeu E valeu Audrey E valeu Legenda Adriana Zanotto